O PSB, Partido Socialista do Brasil, está pressionando o presidente Lula para ficar com a vaga deixada por Flávio Dino no Ministério da Justiça. É informação de bastidor, claro, e se é bastidor, a gente chama para cá o nosso Igor Damasceno, direto da Capital Federal, para explicar para a gente essa situação, essa pressão em cima do presidente Lula. Boa noite, Igor. Pois é, pessoal, boa noite a você, Rose, também ao Alex e a todos que nos acompanham aqui no nosso A Crítica Notícia. O que acontece? O atual ministro da Justiça, Flávio Dino, é filiado ao PSB e ele só vai deixar o cargo no mês que vem, quando for empossado no Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Nas negociações lá na transição de governo, em dezembro de 2022, quando o presidente Lula buscava apoio político ali atrás, no Congresso Nacional, ele se comprometeu com o PSB a dar pelo menos três ministérios para o partido. Como Flávio Dino está saindo e ele é filiado ao PSB, então reduz para dois a quantidade de ministérios que a legenda tem. Então, o PSB não abre mão desse acordo feito com o presidente Lula durante a transição de governo, em dezembro de 2022. E tem feito fortes pressões ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para que outro nome do PSB seja empossado como ministro da Justiça e Segurança Pública. Os argumentos, os principais são o acordo que Lula fechou com a legenda e também o fato que durante todo o ano de 2023, o PSB apoiou o governo federal em todas as votações importantes do governo ali no Congresso Nacional. Então, o PSB é considerado um fiel escudeiro do presidente Lula aqui no parlamento e, por isso, não abre mão do Ministério da Justiça e Segurança Pública quando o Flávio Dino sair, o PSB, que é um outro nome da legenda, comandando esta pasta. Há dois impasses. O nome mais indicado, o nome favorito para ser o sucessor de Flávio Dino, é do ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski. Ele é amigo pessoal de Lula e participou, decidiu, votações importantes na Suprema Corte, na área da Justiça e da Segurança Pública e, por isso, ele é o nome favorito para assumir a pasta. O segundo nome é do secretário-executivo, Ricardo Capelli. Flávio Dino está de férias e, durante essas férias, Ricardo Capelli assumiu o comando da pasta. Nos bastidores, o que se fala é que esse seria um ensaio de Ricardo Capelli para ele assumir definitivamente o comando do Ministério a partir do mês que vem. Então, esses são os dois nomes favoritos. Lula está tendo trabalho com o PSB. As nossas fontes, ali no Congresso Nacional, já falam que, se Lula não aceitar indicar um outro nome da legenda, já teremos um boicote do PSB neste ano legislativo nos assuntos de interesse do governo federal. Então, a gente fica, Lula fica entre a cruz e a espada. Indica um aliado político do PSB para manter uma boa relação com o partido, ou, então, ele indica pessoas que são consideradas mais preparadas para o cargo. Essa resposta só Lula pode dar ao longo do tempo. A gente vai seguir acompanhando. Quando voltar do recesso, né? É verdade. Se a gente conhece muito bem como funciona a política, você precisa ter uma bagagem, precisa ter aliados e pessoas ao seu lado no Congresso Nacional. Não vai querer ter rusga com o PSB, né? Igor Damasceno, você volta daqui a pouquinho com outras informações, mas esse é um assunto importantíssimo que a gente não pode deixar de comentar. Afinal de contas, a gente está em recesso, mas as polêmicas e os bastidores continuam fazendo muito barulho em Brasília. PSB de olho na vaga que vai ser deixada pelo ministro Flávio Dino no Ministério da Justiça, ele que vai assumir como novo ministro no Supremo Tribunal Federal. Você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação? Ser avisado quando a gente postar um vídeo novo. Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.